Os novos episódios de One Piece dublado que estavam para serem lançados agora no dia 1 de agosto foram adiados, isso já não é novidade para ninguém. No entanto, o que está acontecendo agora com a Netflix é simplesmente bizarro. Do mais profundo nada, ela está recebendo um ataque hacker. Sim, a Netflix foi hackeada e vários, vários dos seus futuros lançamentos estão simplesmente sendo vazados. Muitos episódios de animes estão sendo vazados antes da hora, sim exatamente. Até mesmo o especial de Natal da Netflix foi vazado. Os caras não estão perdoando nada. E tem muita gente se perguntando, diante desse cenário, será que os novos episódios de One Piece dublado referentes ao arco de Punk Hazard também podem ser vazados durante todo esse ataque hacker? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje e eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. E se você quer a resposta para essa pergunta, assista até o final pois eu te garanto que o que eu vou responder aqui é com certeza uma resposta que vai fazer todo sentido. E como eu já falei para vocês sim, a Netflix foi hackeada. Uma empresa bilionária conseguiu ser hackeada, mesmo investido tanto em segurança cibernética. Mas enfim gente, não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente não vai ser a última. Eu vou até aqui mostrar o pronunciamento da Netflix para vocês. Um de nossos parceiros de pós-produção foi comprometido e imagem de vários de nossos títulos infelizmente vazaram online. Nossa equipe está tomando medidas agressivas para derrubá-los. Então é basicamente isso galera. Os hackers invadiram o sistema interno da Netflix que é onde ela coloca lá os futuros lançamentos antes de liberar para o público e simplesmente estão vazando vários episódios na internet. Inclusive um dos vazamentos foi até da série Arkane. A segunda temporada dessa série foi vazada. Infelizmente está tirando todo o hype que tanta gente estava criando acerca desse lançamento. Mas enfim, eu vou falar mais especificamente sobre todos esses vazamentos no vídeo que vai sair amanhã. Então se você quer saber quais foram todos os vazamentos, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Pois amanhã eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre todos os vazamentos, explicando e comentando sobre cada um deles. Nesse vídeo eu vou focar mais sobre One Piece. E bem rapaziada, todo mundo já sabe, foi uma grande decepção os novos episódios de One Piece terem sido adiados. Estava todo mundo esperando, inclusive muita gente até mesmo assinou novamente a Netflix só para poder assistir essa nova temporada. Infelizmente ela vacilou e como forma de punição, o mundo resolvendo se vingar na Netflix, ela foi hackeada. E agora todos os vazamentos estão acontecendo. E uma dúvida muito pertinente mesmo é se esses vazamentos vão chegar até One Piece. E essa nova temporada que foi adiada vai ser vazada ou algo assim. E bem gente, eu digo logo de cara que as chances disso acontecer são bem baixas mesmo. E o motivo é muito simples. Esse vazamento está acontecendo lá na gringa. Não são brasileiros que estão vazando esses episódios. Ou seja, basicamente não faz sentido os gringos que estão hackeando a Netflix simplesmente vazar um conteúdo BR. Não tem nenhum sentido mesmo. Eu diria que a única chance desse vazamento acontecer desses novos episódios de One Piece serem realmente vazados. É se por algum motivo algum brasileiro se envolver nisso e de fato vazar. Mas realmente não faz sentido já que os gringos não estão ligando para o catálogo do Brasil. E outra coisa também muito importante é que eles estão com muitas dificuldades para conseguir manter esses vazamentos online. E para quem não sabe, essa nova temporada de One Piece é gigantesca. É o arco de Punk Hazard. São muitos episódios mesmo. É muito difícil mesmo dos gringos conseguirem manter esses vazamentos na internet. Para vocês terem noção, eles estão sofrendo para conseguir vazar 12 episódios de um anime, 6, 5, enfim. Imagina um arco inteiro de One Piece. É muito difícil mesmo. E ainda que eles consigam, a Netflix já está conseguindo derrubar tudo que eles estão lançando. Ou seja, eles não vão conseguir vazar essa nova temporada de One Piece. É bem difícil mesmo. Tchau.